Olá galera, eu tô aqui com mais um vídeo de hoje, eu tô aqui com o Enzo, peraí, Belegames oficial, aqui ele, que é o Enzo Games, né, ele tá com o Enzo Games, esse ano, né, e o Game Mod, acho que hoje é o Zombies, né, que eu queria jogar, vamos lá. Tripulante, acho que não é o Game Mod, ah, é sim, é o Game Mod de Zombies, que é o melhor, um dos melhores, né, como o Ventil Porter, que é das Ventil, né, gente. Fazer essas três, a Tuzão, a Tuzão, nem vem, tô não é o Zombiesão, não, né, tomara que não, que eu tô aqui. Gente. Ah, não, ah, não, deu ruim, deu ruim. Ah, os Zombies aqui, eles não tão me vendo, gente, porque... Ah, não, 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 não. Ah, calma, 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 calma. Aí, eu não quero ser infectado, gente. Ah, que susto, sai, sai, sai daí, sai daí, tio. Você é doido. Esses zumbis aí, fi, não vamos ser infectados pelos zumbis. Ah, não, ah, não. Ô, caramba, hein. Ah, não, o cara tá vindo atrás de mim. Ah, não. Deu ruim. Ô, ô, louco. Quer saber? Tchau. Acabou. Vem. Hum, vai embora. Que zumbi, o quê? É, filho, quero zumbi, não. Vamos ficar aqui, gente. Eu não quero ser infectado, não. Fazer minhas testes que eu vou fazer direito, desse jeito. Onde o zumbi aqui na sua cola, você quer o quê? Como é que você vai fazer o teste? É, é fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar fazer as testes. Tranquilo. Tentando que nenhum zumbi infecte. Ah! Fih, sai, 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 sai. Aí. Ele é o zumbizinho dele. Gente, tem... Tem gente aqui. Opa, opa, opa. Zumbi não faz scan. Ah, fiz. Aí, fechou ele ali. Fechou ele ali. Agora eu tenho o teste que fazer. Ok. Aí, fiz. Ok, agora é lá embaixo. Opa. Deu ruim. Não, 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 não. Não, 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 não. Fecha, fecha essa porta. Fecha essa porta. Ufa. Quase. Quase, gente. Mas foi por um triz mesmo. Cadê esses zumbis aí que eu não tô vendo? Tomara que não me infecte. Eu vou fazer as minhas testes sozinhas. Sozinha. Sozinha. Ah! Eu não acho. Só tem esse que aqui demora muito, gente. Não gosto. Ah, o cara sabotou. Ah! Tá de brincadeira. Ainda bem. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi, gente. Uma batalha e eu sobrevivi. Eita. Fui banido. Tudo bem. Posso voltar lá? Posso. Cheguei. 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 Não. Deixa. Vamos lá. O cara tá vermelho. Quem que tá vermelho ali? Dá pra ver. Não tem ninguém vermelho. Ok. Começa logo. Enzo. Ele é o administrador da sala. O dono. Sonic. Sonic. Bom, gente. Eu vou dar um salve aqui. Geral, né? Que eu não faço. Pra viajante. Sonic. Enzo Games. E Erobrine. Erobrine. Não sei. Impostou. O zumbizão chefe aqui, ó. O zumbizão chefe. Quer ver o zumbizão chefe? Cinco. Ó. Ó o zumbizão chefe. Três. Ê. Infectei um. Onde que dá aqui? O louco. O cara tava lá. Ah, não. Ah, não. Só de brincadeira. Que eu fui banido da sala. Como é que eu matei aquele negócio? What? What? Como é que eu voltei? Não pode reportar. Entendi. Vou. Nossa, gente. Eu fiz coisa errada, então. Nossa, eu tô tentando bugar aqui, então. Desse jeito. Bom, gente. Nós tamo aqui. Um salve pro... Pera aí. Deixa eu ver. Z. Z. M. R. Gusta. Herobrine. Sonic. É... Usuário Simmo. É... Enzo Games e Rian. Aí, consegui falar. Vamos ver. Impostor. 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 Tripulante. Ok. Não quero ser infectado pelo impostor. Quero terminar as tasks, sendo que vai ser muito difícil. Tô com medo. Tô com medo. Ah, o scanzinho. O scanzinho. O scanzinho. Ah, ah, ah. Mas não importa o scan aqui. É, daqui tá vendo que eu tô fazendo o scan, mas não tem importância. Cor azul, né? Todos são azuis. Vai, faz lá o scan. Tem na sala de espécies. Não, filho. Nem vem. Ah, não. Eu não consegui passar. Ok. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, nove. Ok, vamos lá. Vamos junto. Vamos junto. Porque ele quer ficar junto. Então, vamos ficar junto. Dá pra não ser infectado aí, meu Deus. Vamos ver cadê os caras. De mim tá nós dois. Ah, não. Deu ruim. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, moleque. Não escapa, não. Transmitir o vírus do Corona Zumbi. Zumbi vírus. Vamos lá. Ó, fico olhando. Ó, três zumbizão aqui. Parece um tripulante. E já viu, né? Aqui me disseram que tem um décimo primeiro boneco do Among Us. Eu não sei essa história aí, né, gente. Eu já ouvi falar dessa história, mas eu nunca ouvi esse... Ah, peguei. Ah, peguei. Peguei, peguei. Ah, moleque. Peguei. Eu nunca ouvi falar... Eu já ouvi falar dessa história, mas eu nunca, assim... Vi, né? Se era... Se é o bonequinho mesmo, ou se é só um reflexo. Olha aqui. Dá pra passar aqui, gente. Dá pra passar aqui. O que eu nunca ouvi? Aqui não tem nada. Não tem como eu ir. Ganhando. Sabia. Zumbizão, ele tem que infectar todo mundo, né, gente? Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal. Deixa o like. Se inscreve lá no canal do Ends Games. Nós estamos tudo rumo aos 40 inscritos, né? 38 inscritos. Vamos pra 40. Os vídeos especiais aqui dos inscritos, ok, gente? Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nos vídeos. E se inscreve no canal.